Líder de mercado no segmento de cortinas e persianas, nas regiões em que atua. Abrange os estados do Pará, Maranhão, Amapá, Amazonas e Goiás. Associada Abrap, Associação Brasileira de Persianas e Cortinas, em São Paulo. Participa da atual gestão no Conselho Consultivo. Participação ativa em feiras nacionais e internacionais, como a R mais T, na Alemanha. Utilize em seus produtos matéria-prima diferenciada, como componentes e tecnologia de ponta. PVC e máquinas de última geração. Além da constante reciclagem de seu quadro de profissionais. sempre buscando o que há de mais moderno no mercado. Linha arrojada de produtos. Atendimento diferenciado e online. Coleções atualizadas e um estoque permanente, faz da Ambiente uma marca sólida e confiável. Transmitindo com transparência, segurança aos seus clientes. Em 2009, recebeu o Prêmio Abrap, os melhores de 2009, com o Prêmio Ação em Foz do Iguaçu, sendo a única empresa da região Norte e Nordeste a receber o prêmio. A coleção 2010 é contemplada com os mostruários para showroom em couro personalizado. Com produtos inovadores. Resultado das últimas tendências de decoração do mercado mundial. já disponível para seus clientes. Incluindo CD Multimídia, catálogo virtual de seus produtos, em parceria com a Abrap, formatando assim a melhor solução em apresentação para seus clientes. Tem como parceria, na motorização de suas peças, a SOMF, que motoriza as melhores marcas do mundo, agregando maior qualidade em seu ambiente. A rapidez e agilidade no atendimento, quer no showroom ou virtual, traduz com seriedade o compromisso da marca, tendo atualmente o melhor prazo de entrega de espaço do mercado nacional no segmento. Além das cortinas e persianas, a Ambiente agrega ao portfólio a distribuição de outros itens, como papéis de parede Bobnex e importados. Na linha papel de parede, a Ambiente sai na frente, disponibilizando, além da linha tradicional, o que há de mais novo e moderno em papel de parede. As coleções Grafismo e Classic da Bobnex, com pronta entrega, instaladores próprios e credenciados pela fábrica. Capachos em vinil personalizado. Na linha de capachos, disponibiliza para pronta entrega 29 cores de capacho em vinil entrelaçado, 12 milímetros e 8 cores em alto tráfego. Películas Intercontrol Arquitetura Na linha de películas, é distribuidor regional das películas Intercontrol, líder mundial no setor. Grama Sintética Na linha Grama Sintética, é distribuidor regional de gramas para jardins, sala de esportes, quadras e arenas de futebol. Junties, sensibilizadoras, Asana Galer não tenha verdade. A linha para primeira veja amarela. É ainda mas, 골�Não a parte minha vida com sa Canadá, em comum Transcrição e Legendas Pedro Negri